Ela é conhecida como giramundo ou estrela da felicidade. Antigamente, quando as mães costuravam as roupas dos seus filhos, ela guardava cada retalho, desde que a criança nascia, ela guardava um pedacinho do retalho. E aí, quando a moça casava, ela fazia uma estrela dessas com esses retalhos e guardava dinheiro dentro para uma necessidade, uma eventual necessidade, porque era tudo muito longe, era muito demorado de uma fazenda para outra. Então, elas tinham essa reserva para uma eventualidade durante o casamento delas. E como que a senhora começou a fazer esse tipo de trabalho? Eu aprendi com uma amiga minha, que também veio, ela trouxe de São Paulo essa ideia. Eu aprendi com uma amiga minha, que também veio, ela trouxe de São Paulo essa ideia.